Olá galera, novamente seguindo o canal Fazer Autoreact Antes de começar, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de rap Primeiro link na descrição, esse é meu último som que eu lancei lá Então vai no primeiro link na descrição, confere se gostar Se inscreve no meu canal e compartilha pra gente chegar na meta de 200 inscritos Falta bem pouquinho, então confere se gostar, compartilha e se inscreve lá também Pra gente bater a meta de 200 inscritos Vamos lá, rap no canal, não, é uma batalha né Batalha, duelo de lendas do canal do Keita Beats Nina Tequili vs Johnny Tequili Vamos lá, sem mais delongas, ver quem vai vencer, a Nina ou a Johnny Já Duelo de lendas Tênis vs Nina Voz Nina aqui, faz um favor Me colocaram contra a mascarada, esconde o rosto na sombra coitada, caçando o meu Jeff e você é uma piada Não valoriza a beleza que tem, não agrada você, o meu Jeff também Saber desmaiar, isso você faz bem, você dá mais pena que o Slenderman Quer da garota ser manipulada, quer ser primeiro o anã de jardim, ser submissa, isso que é piada, hoje na batalha cê perde pra mim Vontade própria a Nina não tem, se faz de durona e ainda é bebê, retardo mental eu sei que você tem, não enche garoto ou você vai morrer Morrei pra você? Será que esqueceu? Que eu não fui covarde igual a você? Tem fim ao passado pra ter um futuro, mesmo que a família vesse a morrer Ao lado de Jeff estou preparada, pra dar um final em que for se opor Sou Nina Tequila e melhor se gravar, o nome de quem vai te causar pavor Veja na noite escura, ele tá observando Essa batalha obscura, quem ainda é a Nina no canto Elas tão tão diferentes, e tão iguais a quem fez o convite Nina e Jane estão frente a frente, pra diversão do Jeff Tequila Veja na noite escura, ele tá observando Essa batalha obscura, a Jenny da Nina no canto Elas tão tão diferentes, e tão iguais a quem fez o convite Nina e Jane estão frente a frente, pra diversão do Jeff Tequila Não acredito que está aqui, matar a quem ama não prova valor Babando por ele você me faz rir, caço pra vingar a quem Jeff matou Retinha, pirralha, você não é nada, além de aspirante a mulher de bandido Meu flow estressalha, minha faca retalha, a garota que teve um passado fudido Minha nossa quem diria, ela tá falando e não é diferente Pagando de dama, mas pai contra ele, ela segue caçando gente inocente Passado fudido, acha que entende, eu fiz o que fiz e faria de novo Pra ter o meu Jeff aqui na minha frente, eu faço o que foi, não contento com pouco E na retardada ser manipulada, achando que ele vai te querer bem Criança bastarda com a mente fraca na frente do Jeff, você não é ninguém Sou a caçadora e farei um favor, lamina fiada fria como o inferno Você é louca por ele e tem tanto amor, vou fazer você e Jeff irem junto pro inferno Vejando a noite escura, ele tá observando Essa batalha obscura, a Jane da Nina no canto Elas doutam diferentes e tão iguais até que fez o Covid Nina e Jane estão frente a frente pra diversão do Jeff The Killer Vejando a noite escura, ele tá observando Essa batalha obscura, a Jane da Nina no canto Elas doutam diferentes e tão iguais até que fez o Covid Nina e Jane estão frente a frente pra diversão do Jeff The Killer Cara, muito bom. Ele trouxe duas meninas. A voz dela é bem, assim, familiarizada, cara. Eu acho que eu já escutei a voz dessas meninas em algum som, em algum rap. Eu não prestei atenção quem é aqui, mas eu já ouvi a voz dessas meninas. Não me recordo, mas eu já ouvi. Mas muito bom, cara. Ele trouxe duas meninas pra cantar dois zaps de uma batalha. E ele ali cantando um refrão com uma voz, com um alto-tune que deixou a voz do Keita um pouco diferente, né, bicho? É um pouco irreconhecível a voz do Keita com um alto-tune, né? Mas, cara, muito bom, muito bom. Parabéns ao Keita, né, por trazer essas meninas também pra cantar no seu rap. Se eu não me engano, essas meninas aí tem uma média ali de um K pra cima, né? Vamos ver se eu não errar, se eu não errar, né? Mas eu sei que elas têm mais que isso, eu acho. Mas parabéns às meninas que cantaram, andaram muito bem. Parabéns ao Keita também que dê essa oportunidade de vir no canal dele e cantar aqui, né? Fazendo as vozes de meninas serem mais reconhecidas na cena do geek. Tô gostando muito porque tem várias meninas que tão começando a subir na cena, né? Vozes que você vai, poxa, essa voz aqui é de fulana de tal, né? E não só mais a Felice Rock. Então, iniciativa muito bem. Assim como o Lex também vem trazendo isso também. Mas eu vou dar a vitória aqui pra Gianni Tequili. Eu acho que ela mandou as melhores imãs aqui e foi mais... As pontes lá em dela foi... Eu acho que foi mais pesada. Não sei, eu tenho que escutar de novo. Mas de primeira aqui, a vitória vai pra Gianni Tequili. Então é isso aí. Não esquece, primeiro link de inscrição, meu canal de rap, meu último som, trapzinho do Acaixa lá, sei lá. Então, primeiro link de inscrição, vai lá, confere. Se gostar, se inscreve, tá bom? E compartilha pra gente bater a meta de 200 inscritos. E no próximo rei.